Entrando no ar pela Record News Espírito Santo, mais uma edição de Segurança Máxima. Apresentação de Leonesse Barros. Olá comunidade, boa noite, sexta-feira 27 de fevereiro e eu estou aqui para o nosso compromisso, sempre às sextas-feiras, às 18h30. Sou Leonesse Barros e você já sabe, o meu espírito é comunitário e aqui nós somos parceiros. Vou te mostrar o que temos no Segurança Máxima de hoje. Coisas do Velho Oeste, PM e comerciante marcam duelo e trocam tiros em Itapimirim. Fuga de presos e falta de agentes prisionais para segurança nos presídios estaduais. Inteligência policial. Isso é que faz funcionar as ações policiais no combate à criminalidade. Vamos falar sobre esse assunto aqui no estúdio com o delegado José Monteiro Júnior, que é o subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Você vai ver tudo isso agora. Fiquem seguros, porque o Segurança Máxima está no ar. Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015. E hoje, minha gente, é dia do agente fiscal da Receita Federal. Esse pessoal que é amigo do Leão, olha, meus parabéns aí a vocês pelo dia do agente fiscal da Receita Federal. E também é dia nacional do livro didático. Lembro lá da minha infância, do Infância Brasileira, que a gente fazia a primeira, segunda, terceira e quarta série. Hoje, já não se pode mais fixar qual é o livro didático que a gente vai estudar, porque mudam todo ano. Mesmo assim, eles são importantes para o nosso aprendizado. É isso. Se antes já era difícil a polícia atender satisfatoriamente as ocorrências, imaginem como será com as viaturas sem combustível suficiente para circularem por aí. A coisa está ficando feia, minha gente. Confiram. A ordem afixada no primeiro batalhão da Polícia Militar determina só será permitido usar a viatura 3568 para ir até o centro de Vitória. O motivo? Não há mais crédito para abastecer este mês. A orientação é usar as motos, mas só colocar 5 litros de combustível em cada uma. E a economia não para por aí. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado, está prevista uma redução de 25% dos atendentes do Disque Denúncia e dos CIODES. As centrais que recebem denúncias e pedidos de socorro da população e repassam os dados à polícia, ao Corpo de Bombeiros e às guardas municipais. Por dia, somente o Disque Denúncia chega a receber 10 mil ligações. Com o corte, 540 atendimentos deixariam de ser realizados. Para a população, provavelmente vai haver sim uma diminuição na qualidade do atendimento, na quantidade de chamadas que eles poderão receber para atender as suas necessidades. A tendência é você ter um serviço piorado. Essa é a nossa visão do que pode acontecer se isso vier a acontecer. Um decreto do governador, Paulo Artung, determinou que todas as secretarias do Estado devem reduzir os custos de operação em 20%. Mas seria este o melhor caminho? Reduzir o atendimento à população? Se a população precisar, está perdido, né? Quer dizer, já tem pouquíssimas viaturas andando por aí. Ainda por cima cortando gasolina. Segurança é essencial, né? A gente já não tem muito, né? Ainda cortando, vai ficar pior ainda a situação. O Brasil é sempre assim, né? A população é sempre que paga a conta de tudo. Nós viemos até a Secretaria de Segurança Pública do Estado para cobrar explicações. É fato que nós temos uma realidade orçamentária que não é a mesma do ano passado. Nosso orçamento está bem enxuto. Tivemos uma redução de arrecadação nesse mês de janeiro, da ordem de 6%. Enfim, todas as secretarias, todo o governo está fazendo um esforço muito grande para respeitar e economizar o dinheiro do capixaba. Mas é preciso fazer economias inteligentes. Vamos cortar em outras áreas, vamos cortar em serviços de manutenção e limpeza, vamos cortar em viaturas administrativas, de modo que eu posso até garantir que nós não vamos ter um cenário de falta de combustíveis nas viaturas que são usadas para patrulhamento nas ruas. Ainda de acordo com o secretário André Garcia, a redução do número de funcionários das centrais estava prevista e a população não deve ser afetada. É uma questão de economia e respeito ao dinheiro do capixaba. Não há necessidade do Estado contratar o mesmo número de atendentes para turnos que apresentam número de ligações diferentes. Naqueles turnos em que o número de ligações for menor, obviamente o número de atendentes também será menor. Nós vamos ter nenhum prejuízo nem no disco de denúncia, nem no atendimento dos fiores. Valha nos Deus, pelo amor de Deus, em reduzir viaturas e a segurança aí é complicado. Tomara que essa economia realmente seja feita inteligente a ponto de não nos prejudicar na questão da segurança. Isso é complicado? Mas também é complicado a gente entender que em presídios, alguns de segurança máxima, presos consigam fugir com facilidade por falta de número suficiente de agentes cuidando da segurança desses presídios. Pois essa é uma realidade nos presídios do Espírito Santo. Presos fugiram da penitenciária agrícola em Viana. Essa é uma das prisões. Eu vou conversar com Denis Mascarenhas. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Denis, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua vinda ao Segurança Máxima. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e esclarecer para a sociedade o que acontece entre muros das cadeias capixaba. Quer dizer, essa fuga da penitenciária é uma das mais recentes que a gente está sabendo, mas elas são corriqueiras? Exatamente. Essa é uma das que aconteceram de 2014 para cá. Mas são centenas de fugas que vêm acontecendo no sistema penitenciário, só que não vem sendo divulgada. Essa está sendo divulgada porque foi uma força... Mas não são de Segurança Máxima, gente? É, alguns presídios são de Segurança Máxima, mas o número de servidores é insuficiente para dar conta dessa demanda. Afinal de contas, são 16 mil presos hoje no sistema penitenciário capixaba. E a quantidade é insuficiente para dar essa segurança interna nos presídios e externa. Vamos falar dessa fuga mais recente aqui da penitenciária. Você estava em cinco agentes, alguns DTs, poucos efetivos. Por quê? Você estava em que quantidade? De que quantidade seria necessário? Exatamente. É importante você tocar nesse assunto. A atual administração, a atual secretária de Justiça, ele baixou uma portaria chamada de 74S, onde ele obriga todo o servidor que fez o concurso em 2012 agora a trabalhar no expediente. Então, praticamente, durante o dia nós temos um efetivo lá de 30 agentes diários na Colônia Penal Agrícola, onde era para ter 80, ou no mínimo 60, nós temos 30. Quando dá 3 horas da tarde, essa turma do expediente vai embora. E fica o número reduzido, não só na Colônia Penal Agrícola, mas em particular na Colônia Penal, porque lá houve a fuga. Essa fuga ocorreu e tinha 5 agentes penitenciários trabalhando. E o ideal seria? Seria 40. Não. 35 a menos? Exatamente. Porque a gente tem uma orientação de segurança que diz o seguinte, para cada 5 presos deverá ter um agente penitenciário. Como lá tem 420 presos, você fazendo a soma aí, daria no mínimo 40 agentes penitenciários trabalhando no plantão, direto. Então é tão inseguro para os funcionários, pela quantidade reduzida, como para todo o sistema? Exatamente. É inseguro para o servidor, porque eu desafio qual a pessoa que ficaria no meio da mata, para quem não sabe, a Colônia Penal Agrícola de Viana fica dentro da mata. Eu desafio quem é a pessoa que ficaria exposto lá, sozinho, numa guarita, dando vigilância e segurança para não haver fuga e nem tão pouco invasão para resgate de preso. Então é uma situação calamitosa, que eu não entendo porque o secretário de Justiça não aceita dialogar com o sindicato, que o sindicato, no ano passado, já pediu a ele que ele revogasse a portaria e colocasse esses agentes penitenciários para trabalhar no horário correto, que é o plantão. E temos um concurso em andamento aí também, que não está sendo aproveitado os colegas. Tem muitos servidores que são DTs, que inclusive não podem ter nenhum tipo de armamento, essa coisa toda. Isso já debilita ainda mais a segurança? Exatamente. Exatamente. Nós temos alguns servidores que são temporários, que eles entraram para cobrir uma demanda de falta de servidores no sistema penitenciário e eles não têm autorização para portar arma dentro do sistema penitenciário. Ou seja, eles trabalham como agente penitenciário, dão sangue, mas na verdade é uma figuração que fica ali, porque ele não tem condição de fazer nada. Ele não pode fazer nada. E nós temos um concurso público que foi feito em 2002, nós temos 250 agentes formados que o Estado não contrata. E temos mais 250 aguardando para ir para a escola penitenciária e o Estado também não faz nada. Então, realmente, a Secretaria de Justiça está brincando de fazer segurança pública. E você, cidadão, que há cinco anos atrás foi assaltado, ou teve um familiar assassinado por um desses presos, vocês têm que se preocupar que agora eles estão na rua. A partir de hoje, mais sete presos estão na rua botando a sociedade em risco e por culpa totalmente de falta de uma programação da Secretaria de Justiça. Confesso que não sabia que isso era tão grave assim, mas a gente vai agendar aqui para chamar o secretário ou alguém da Secretaria de Justiça para falar melhor sobre isso, porque isso é meio caótico pelo que você está dizendo. Felizmente, o nosso tempo está acabando, mas a gente tem mais tempo para voltar a conversar sobre esse assunto, viu, Denis? A gente espera que melhore aí pela ação, inclusive, do sindicato em denunciar esses fatos. Eu agradeço a oportunidade e gostaria que, quando o secretário fosse chamado aqui, que o sindicato também fosse convocado para debater civilizadamente essa questão que é grave e que ninguém incomoda o governador do Estado, mas as coisas existem, governador, e o problema é sério. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Tipo no Velho Oeste, minha gente, um sargento reformado da Polícia Militar e um comerciante em Itapimirim resolveram marcar um duelo para resolver questões a tiros. Você vai ver isso daqui a pouco. Fiquem seguros. De volta com o Segurança Máxima, muito obrigado pela sua audiência, Álvaro Grandão e Sara Grifo Rezende, que se ligam no Segurança Máxima em Cachoeiro de Itapimirim. Aí, muito obrigado pela audiência de vocês. Um sargento reformado da Polícia Militar de 62 anos, chamado Fernando Brito de Brito e o comerciante Jonas Cordeiro da Silva, de 54 anos, foram invadidos por um surto do Velho Oeste. Eles marcaram um duelo na cidade de Itapimirim, no sul do Estado. Foi na segunda-feira. O PM vendia espingardas para o comerciante. Eles eram amigos. Mas houve divergência entre eles num acerto de contas. O comerciante ficou devendo 50 reais para o PM. Isso mesmo, 50 reais. Depois de uma acirrada de discussão, eles resolveram a questão a tiros. Os dois marcaram um duelo para o final do dia, próximo a uma escola da cidade. Acredita nisso, comunidade? Os caras, feito aqueles famosos pistoleiros do Velho Oeste, me fizeram lembrar um filme chamado Três Homens em Conflito, que tem um final, no final, um duelo clássico. Vamos ver. Três Homens em Conflito Eu estou com o delegado de Itapimirim na linha. É o delegado Edson Lopes Júnior. Delegado Edson, boa noite. Boa noite, Leonese. Boa noite, telespectadores. Doutor Edson, nesse seu período de polícia, já tinha visto algo tão inusitado? Companheiro, já tenho quase 14 anos de polícia, já atuei aqui no sul do estado e quase todas as cidades, já atuei no estado de Minas Gerais e confesso que é um dos casos mais pitoressos que caiu em nossas mãos, nunca tinha visto nada igual. E aí, como é que o senhor está lidando com essa situação? Como é que o senhor está conduzindo esse inquérito e vai indiciar os cidadãos como? Bom, chegando ao conhecimento da nossa delegacia e o fato, as providências iniciais foram tomadas, ambos autores e vítimas ao mesmo tempo estavam hospitalizadas, então nós instauramos o inquérito policial e ouvimos as testemunhas. O cidadão comerciante Jonas, conhecido aqui na região como Formigão, já saiu do hospital, já foi interrogado nessa delegacia e a gente aguarda a saída do Fernando, o sargento reformado, para também prestar esclarecimentos. Ao final da oitiva do segundo, a gente deve encerrar o inquérito policial com indiciamento dos dois em tentativa de homicídio. Aí o senhor chegou a ouvir testemunhas, então teve gente que presenciou isso bem de perto aí na cidade? Na realidade, a gente ouviu testemunhas de circunstâncias. Quem escutou a discussão anterior envolvendo essa dupla aí, a gente ouviu testemunhas que chegaram logo após o fato, mas ter assistido o fato, a gente não obteve testemunhas em relação a isso. Doutor Edson, na questão do UPM, que é um policial reformado, um sargento, ainda tem mais um agravante, ele negociava armas com o Jonas, que também tem lá esse agravante, estavam negociando armas certamente ilegalmente. É outra situação a ser investigada, nossa inquérito policial deverá abarcar esse tipo de investigação, já que a venda de armas é ilegal se não for feita nos conformes com a lei de status de desarmamento. Aí, em Itapimirim, uma cidade pequena, esses cidadãos eram bem conhecidos aí na cidade? O sargento era conhecido, atuou muito tempo na área, embora atualmente reformado, o Jonas. Inclusive, já foi até condenado por um crime de extração de areia, o processo correu pela polícia, pela Justiça Federal e, portanto, eram conhecidos sim na área. Não sabiam que tinham ligações e que havia esse tipo de negociação entre eles. Entre loucos e corajosos, eu prefiro ficar com a ideia de que eles são mais loucos do que corajosos, né? Mas é uma situação, realmente, que os cidadãos entram num confronto expondo a vida mutuamente, um negócio meio louco, né? Meio suicida, até. Com certeza. E aí, existiam duas alternativas aqui, segundo os comentários. Ou eram muito machos, ou eram muito loucos. E a maioria está ficando com essa segunda parte aí. É, expondo a vida mutuamente é mais uma questão suicida. Doutor Edson, muito obrigado aí pela sua participação, sucesso sair no policiamento, na condução da Polícia Civil aí na cidade de Itapiminim. Muito obrigado e uma boa noite à disposição aqui. Prisão de bando de assaltantes de bancos e inteligência policial. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Fiquem seguros. De volta com Segurança Máxima, muito obrigado pela sua audiência. Antenor e Nidia Saro, os dois, se ligam no Segurança Máxima em Cachoeiro de Itapimirim. Muito obrigado. Comunidade, noticio com especial prazer um grande trabalho da Delegacia de Segurança Patrimonial desbaratando uma quadrilha de assaltantes a bancos. Confiram na matéria de Fernanda Batista com imagens de Júlio Mariano. A quadrilha foi presa neste condomínio, em Jacaraípe, na Serra. Com os integrantes, a polícia encontrou todo o material utilizado para arrombar os caixas eletrônicos. Um veículo também foi apreendido. De acordo com o delegado Aéliston Rodrigues, o grupo vinha do Pará e do Maranhão para cometer assaltos nas agências bancárias da Grande Vitória. Somente no ano passado, o prejuízo foi de um milhão e meio de reais. Os integrantes utilizavam identidades falsas. Os nomes verdadeiros não foram divulgados. Ainda de acordo com a polícia, os acusados já têm mandados de prisão expedidos por diversas comarcas do estado. Eles são, quanto mais, em vir para o Espírito Santo e praticar crime bancário. A maioria deles estava tudo juntos, dentro do mesmo apartamento. E com os artefatos, que é para poder praticar o crime de corte de caixa eletrônico, juntamente com eles. Os presos foram encaminhados para a Delegacia Patrimonial de Vitória. Um trabalho grande assim, certamente, envolve inteligência. E vocês, comunidade, são nossa testemunha que Paulo César Gomes é insistente em dizer que a inteligência policial é fundamental para o combate à criminalidade. Temos dito que se a inteligência funcionar plenamente, focos de criminalidade são aniquilados, com os principais malfeitores sendo presos e bandos de traficantes e quadrilhas sendo desbaratados. Na divisão de inteligência, aliás, na Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, tem hoje um delegado experiente, que deixou a Superintendência de Polícia Especializada da Polícia Civil para assumir essa subsecretaria. O que podemos esperar com essa novidade? Vou tentar responder essa pergunta conversando com o delegado José Monteiro Júnior, que é quem assumiu a subsecretaria, e também com o parceiro Paulo César Gomes. Doutor Monteiro, muito obrigado pela sua vinda uma vez mais ao Segurança Máxima, agora como homem da inteligência na área de segurança pública. Parceiro, seja bem-vindo. Boa noite, Leonese. Boa noite a todos. Doutor Monteiro, um abraço. Boa noite para o senhor. Quero responder, então, essa pergunta. A nossa grande expectativa é que a inteligência, e Paulo César insistente nisso, como eu disse, em dizer, se a inteligência estivesse funcionando e tal, o que a gente pode esperar assumindo essa subsecretaria, doutor? O que a gente sempre comenta aqui é que tem alguns lugares que têm focos permanentes que não são banidos, talvez faltando informação, faltando esse trabalho conjunto entre as polícias, entre as unidades da segurança pública. Qual é a nossa boa expectativa? Nós temos que lembrar aqui, Leonese, que na verdade a subsecretaria de inteligência, hoje, ela tem feito um trabalho para assessorar o secretário de segurança no planejamento estratégico nas áreas de políticas públicas. Mas na área de inteligência policial, nós damos todo o respaldo nas matérias, nos conhecimentos, nos fatos, nas análises, daquilo que nós temos recebido para respaldar a polícia judiciária, que é a polícia civil, e a polícia militar nas atuações de focos, de homicídios, de tráfico, enfim, onde nós detectamos maior necessidade. Porque hoje não se faz nenhum trabalho com resultado sem a inteligência policial. Hoje, a produção de conhecimento, de análise de dados, filtrar essas informações e entregar de modo claro e conciso onde está acontecendo o delito, quem está praticando, modos operandos que estão sendo praticados, e quem participa efetivamente destes crimes, seja ele organizado ou desorganizado, só será feito através de um levantamento prévio, que nós chamamos então de inteligência policial. Esse processo na subsecretaria de inteligência pretende envolver mais a comunidade, onde, sobretudo, tem essas questões de criminalidade muito acentuadas? Foi muito importante você colocar isso, porque nós temos dentro da Secretaria de Segurança Pública uma ferramenta que é o Disco de Denúncia, o 8.1, e que muitas pessoas não sabem da importância dessa ferramenta. No momento que eles estão fazendo a denúncia e passando, quem pratica o crime na comunidade, qual o tipo de problemas que estão ocorrendo na comunidade, todas essas informações vão parar no banco de dados do setor de inteligência, que é filtrado e canalizado operações, planejamentos operacionais, em cima dessas informações. Primeiro, porque ela não precisa se identificar. Segundo, porque essas informações são de suma importância para o resultado eficaz. Muitas vezes, no crime como este, de caixos eletrônicos que foram estourados, resoluções de inquéritos policiais na área de homicídios, enfim, a informação é que serve de base de dados para que a inteligência policial possa trabalhar com eficácia. Paulo César, você alimenta a boa expectativa do oravante? Bom, doutor Monteiro, nós sabemos o trabalho do doutor Monteiro frente à Polícia Civil e sabemos que a inteligência é a parte principal de todas as ações policiais, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. É importante nós termos um entrosamento entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, porque o governo federal está com um projeto a nível nacional... Inclusive agora as guardas municipais... Exatamente, para exatamente fazer com que haja um entrosamento entre esses órgãos de segurança para combater o crime. Em relação às delegacias regionais, principalmente as delegacias de entorpecente patrimonial, é importante que haja um setor de inteligência recebendo essas informações, condensando essas informações através de 181 para auxiliar nas suas futuras operações. Esse entrosamento Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, enfim, pode ser ampliado nessa gestão, doutor Monteiro? Olha, sempre pode ser ampliado, sempre pode ser melhorado, mas eu posso dizer o seguinte, que hoje a integração, principalmente da Polícia Civil com a Polícia Militar, eu digo que é um casamento quase que perfeito. Há uma troca muito grande de informações, há um entrosamento muito grande nos trabalhos operacionais. no dia a dia, as equipes locais do delegado do distrito, às vezes com o comandante da área. Ou seja, eu nunca vi, em 20 e tantos anos de Polícia Civil, um entrosamento tão grande como nós estamos tendo agora com a Polícia Militar. E isso é salutar porque ganha a inteligência policial, ganha as instituições e, principalmente, ganha a sociedade, porque o resultado disso sempre vai redundar em retirada de circulação daquelas pessoas que estão praticando ilícitos criminais. O que eu tenho visto, doutor Monteiro, é Cachoeira e Itapemirim têm feito um trabalho muito bom entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, têm feito um entrosamento bom e têm dado resultado positivo no combate ao crime lá, principalmente no interior. No interior parece que eles têm mais facilidade, né? No interior tem muito mais entrosamento. O que a gente não vê aqui na Grande Vitória, que é uma região com hoje de mais 2 milhões de habitantes, é uma integração em operações conjuntas entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O que vimos agora recentemente foi o Batalhão de Trânsito trabalhando exatamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Se o senhor verificar, diariamente, nós temos operações de saturação nas grandes áreas da região metropolitana. Todas elas são feitas junto com a Polícia Militar e junto com a Polícia Civil. E essas operações estão sendo realizadas agora já há um certo tempo que nós estamos fazendo essas operações. Ampliamos cada dia mais em áreas de conflito. E têm dado resultado. Toda semana há uma reunião constante entre a Polícia Militar, nos seus diversos níveis, com diversos níveis da Polícia Civil. Senhores, fechou o meu tempo. Muito obrigado aí, doutor Monteiro, pela sua ordem. Prazer é nosso, mais uma vez. Um parceiro, bom fim de semana. Vamos trazer mais o doutor Monteiro aqui, né? Vamos acompanhar um pouquinho e depois a gente traz de novo. Comunidade, olha, o seu contato conosco é muito importante. A gente tem o maior prazer nele. Pode nos enviar fotos, vídeos, dar sugestões. Confira como fazer isso. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnews.com.br Curtir nossas páginas nas redes sociais facebook.com.com.br Twitter.com.br E ainda participar das enquetes no portal www.cinoticias.com.br Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34345723 34345724 ou ainda entrar em contato conosco através do WhatsApp no número 999276943. Fácil, né? Olha, comunidade, estamos fechando o Segurança Máxima de hoje. Eu vou, mas sexta-feira, às 18h30, a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Continue ligado, porque vem aí o Hora News com Adriana Marques e você já sabe. Se continuar ligado, certamente você vai ficar bem informado. Santo Agostinho disse o seguinte, ser cristão não é conquistar Cristo, mas deixar-se conquistar por ele. Deixar que ele conquiste em ti, que ele conquiste para ti e que ele te conquiste. Fiquem seguros. 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 Obrigado.